Uma salva de palmas para os nossos astros! Aê! Porra! Deixa eu... Pera aí que eu vou daqui a... Já já eu vou mostrar para vocês o que está acontecendo aqui. Eu estou colocando... Pessoal, depois segue o arroba show magicamente que vocês vão ver que a gente... Já já vai sair uma postagem ali que vocês vão ver. Tudo bem? Tudo. Seu nome mesmo? Carol. Carol, obrigado pela presente. De nada. Está gostando do show? Bastante. O que é? Bastante. Obrigado, tá? Falta de respeito essa merda, não é? Não. Não. Aqui, olha. Não. Ixi, está bom. É que é proibido só dar um toque pessoal. É, você não pode rir. Passou da meia-noite, pessoal. Não pode mais rir, só. Só dar uma segurada. Segura, não... Não pode, é. Pode rir, tá? Vai, seu nome? Hã? Hã? Ih, caramba. Vai lá, pode multar. Vai, multa essa pessoa. É uma... O que que é? Puta. Tem uma surra em todo mundo. É, vai lá, multa. Mete multa. Lá, vai. Falta de respeito. Peraí que eu te ajudo a descer aqui, vem. Vem, vem. Vai. Vai. É, não deixa não. Multa aí. Alguém entende alienígena aqui, por favor? Alguém entende? Uh! Vem cá, vem cá. Fala, né? Mete multa. Não, peraí. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, me ajuda. É. Vocês têm que me ajudar aqui, ó. Ficar um do lado do outro aqui, pro pessoal enxergar. Peraí. Ô, guardiã, mete multa aí, falta de respeito. Multa aí, meu. Puta que parte. Ô, 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 pede pro alienígena levantar, mas tem que falar na língua dele. Ele não... Vai. Pede pra ele levantar. Ah, é criancinha. Vai lá, vai lá. Aí, ó. Entendeu? Ah, que beleza. Pergunta pra ele o que ele veio fazer aqui. Nossa, é tão cri... Eu acho que é telepatia, né? O que que ele veio fazer? Acho que ele tá resumindo. Tá tentando falar, né? Tá com dor de gás. Você entendeu? Não, mas traduz pro português. Ninguém tá entendendo. O que que ele veio fazer, você entendeu? Ele quer invadir a terra. É, quer invadir a terra. Quer invadir a terra. Pergunta pra ele quantas naves ele veio aqui. Quantas? Quantas? Quatro. Quatro? A guardiã tá ali. Ó, guardiã, cadê a outra? Tá ali, ó. Pergunta pro tio. Não deixa não. Multa aí. Não, falta outra. Cadê? Cadê? Tá ali no meio, ali. Não, moça. Vem aqui, guardiã. Cadê? Cadê? Ela tá montando. Pergunta onde ele estacionou as naves. Roshnev. Aonde? Roshnev. Aonde? Vem que o neném entendeu. Tá num pátio próximo daqui. Ah, num pátio próximo daqui. É isso? No estacionamento. Hã? No estacionamento. Aqui no estacionamento. Tá. Fala pra ele sentar, então. Fala pra ele sentar. Senta aqui, por favor. Não, não, não. Senta, senta, por favor. Senta, senta. É que ele tá com um problema aqui. É que ele tá com um problema. Olha aí, aqui, ó. Pede pra Elenígena sentar. Não, não mexa. Pera aí, Edu. Pera aí. Pede pra Elenígena sentar. Ixi, não quis. Fala pra ele sentar. Ah, ele é igual a sua criancinha. É que você foi muito rígida com ele. Senta aqui, ó. Senta aqui. Às vezes é o dialeto, né? Senta aqui, ó. Puta que pariu, velho. Não é possível, velho. Cadê esse cara? 3, 2, 1, olhos abertos. Mano. O que que você tá fazendo aí, irmão? Não sei isso, cara. Você não tá armado, não, né? Não tá, né? Entendi nada. Porra, velho. Porra. Vem cá, cara. A gente tá com uma crise aqui. O alienígena tentando invadir. Sai andando, meu. Vem cá. Senta aí. Ó, ele tá bravo, o alienígena. Vem cá, ó. Ó. Se eu falar pra ele, durma, ele não entende. Você tem que falar na língua dele. Olhar nos olhos dele e falar, durma. Aí a gente salva a Terra. Ixi. Tem que ser a outra língua. Tem que ser com respeito. Tem que ser de Júpiter. Olha nos olhos dele, é. Será que ela consegue? Vem cá, vem cá. Vamos ver. Não tá difícil. Seja mais incisiva. Mais incisiva. Mas fala que nem Mercúrio. Não, Vênus. Vai, Vênus. Ai, X, 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 X. Aí. Puta merda, conseguiu. Uma salva de palmas para os nossos tradutores. Legal. É, é que tem uma diferença. É, assim, é o... Tudo bem? É o inglês britânico, o inglês americano. Essa é alienígena. Então tá bom. Ah, deu alguma coisa? Vamos lá. Não, não, tá tudo certo. Tá tranquilo? Eu só não estou entendendo se o Vini soltar. Agora acabou com tudo. Não, fudeu, ele vai acabar com a Terra. É. É, a falta aqui, ó, né? É. É. Não, não pode. Peraí, e aqui? Eu não entendi aqui. O nosso tradutor não fez nada. Porra nenhuma. Não fez nada. É. Então é ali. É lá. É lá. É lá. Vai lá. É aqui, né? É. Agradecer. Claro, esse cara foi demais. Porra. Posso agradecer, porque assim, dificilmente uma pessoa fica assim firme quando acontece uma confusão aqui, porque... Obrigado, velho. Você, puta, foi um cara muito focado. Você ficou de boa. E só levanta pra eu te ajudar, pra eu te agradecer, aliás. Só levanta um pouquinho. Obrigado, velho. Obrigado mesmo por você ter ficado firme. Porque assim, não é pra qualquer um. Tem a galera fica. Não é. Não, até aceita ficar lá de boa. Mas você ficou firme, né, cara? Foi foda. Obrigado, viu, irmão? Puta, obrigado mesmo. Cara, muito legal. Obrigado de coração mesmo. Valeu. Obrigado, cara. Valeu. Valeu mesmo. Vai lá. Joga a bomba, vai. Avisa. Fala pra que ele entende aqui. Não, não. Joga a bomba. Acabou já. É. Tava quase assim, né? A vontade. Ah, que ele entende. Pensei que você ia falar... Fala pra alienígena aqui agora. quando ele... Pede pra ele abrir os olhos. E quando ele abrir os olhos, ele entende português. Ah, não. É que ele tá cagando pra criança. Ele fez bem aqui. Fala pra ele que agora ele entende português. Quando ele abriu os... Você tá entendendo agora? Sim. Sim, olha lá. Olha que beleza. Tá bem. Tá bom, né? Dá aqui as multas aqui, por favor. Bem melhor. Isso aqui. Muito bem. Eu fui multado. É, você é uma educa. Você ficou dando risada, né? Não pode. Mano, você tá armado aí, né? É, tá aí. Não pode. Podia. Muito bem. Todos vocês encostem lá atrás. Mão sobre as suas pernas. Isso. Eu sempre ando com uma granada hipnótica. Essa granada hipnótica, quando ela explode, vocês voltam para aquele estado incrível da hipnose. E essa granada hipnótica tá aqui no meu bolso, ó. Essa daqui. Tiro o pininho. Arremesso. Segura o meninão. Cinco. Mais fundo. Quatro. Mais fundo. Três. Mais fundo. Dois. Bem firme. Arremesso. Agora sim. A gente vai então para o final do show Magicamente. Ah, não.